Música Eu sou diretora de projetos do Olab, que é uma organização social com foco em democratizar o acesso na produção de novas tecnologias e coordeno a Preta Lab. A Preta Lab hoje é um mapeamento de mulheres negras e indígenas nesse campo das tecnologias, ampliando um pouco essa noção de tecnologia, que não é só o que está ligado ao digital, mas enfim, a produção de conteúdo também, não só o desenvolvimento e a área de engenharia. Meu nome é Brenda Costa, tenho 20 anos, sou de Salvador. Eu sou cofundadora da Chante Menina, que é um projeto social lá de Salvador, que inspira meninas através da tecnologia. Meu nome é Butangela, tenho 22 anos, sou criadora da Infopreta, a primeira única empresa de mulheres negras e minorias do mundo. A gente é uma empresa de tecnologia, faz conserto, site, agitativo, faz também a inclusão e tem realmente a diversidade, né? O mercado fala que tudo tem e não tem. Lá trabalham no binário, travesti, nortistas, mulheres negras, gays, lesbicans, tudo misturado. Música Na realidade, as mulheres estão produzindo essas tecnologias, sim. Só que, infelizmente, a gente não tem uma escala como os homens têm, né? O que eu acho que, quando só um determinado grupo tem acesso a essas criações, a gente fica muito limitado enquanto país produtor de ciência também, né? Então, isso é muito... a diversidade, ela não é um selo bonitinho que você coloca e diz, ah, nós somos diversos. A gente está falando de uma questão real de produção de conhecimento, de produção de meios de trabalho. A tecnologia dá um super poder pra gente. Então, se a gente pode dar às meninas um meio como resolver os problemas delas, a gente consegue ter soluções inovadoras para os problemas antigos. Então, nada... não tem coisa melhor do que quem sofre com as coisas, com os problemas, resolver seus próprios problemas. A tecnologia, ela empodera, ela liberta também da oportunidade. Com essa cultura digital, com esse acesso da internet, a gente tem conseguido chegar mais perto de outras mulheres também, né? Então, eu acho que o primeiro passo é você conseguir buscar novas referências e encontrar pessoas que estão fazendo coisas que você gostaria de fazer ou que você também está fazendo e se somar. Eu acho que a gente tem que somar, a gente tem que estar junto, olhando para as nossas diferenças e seguindo, assim. Obrigada, obrigada, obrigada. 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 Amém.